Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. No programa de hoje vamos conversar com o vereador Valdir Oliveira, que é líder da oposição e vai abrir um pouco mais sobre o seu mandato nesse terceiro ano de mandato que se inicia agora em 2019. Tudo bem, vereador? Muito obrigado pela sua presença aqui. Tudo bem, Matheus. Nossa saudação a todos aqueles que assistem o nosso canal 18.2, a nossa TV Câmara, que está tendo uma grande audiência, a gente percebe por todos os cantos da cidade, as pessoas realmente estão muito atentas e têm elogiado muito a programação da nossa TV Câmara. Isso nos alegra muito estar aqui, nesse momento, entrevistado por vocês, por ti e com a equipe toda, essa equipe qualificada da TV Câmara, é uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, é uma alegria poder chegar até a casa das pessoas para apresentar um pouco das nossas ideias. Vereador, nós estamos chegando agora no final da primeira metade, início da segunda metade dessa legislatura. Como o senhor avalia esses dois primeiros anos de mandato? O senhor pretende, agora nessa segunda metade, abordar outros temas que não foram tratados, eventualmente, pelo senhor nessa primeira metade de mandato? Olha, eu tenho uma avaliação de que nós trabalhamos muito. No primeiro ano foi um aprendizado, no segundo ano a gente conseguiu aprofundar um pouco mais aquilo que a gente planejou. E essa tarefa nossa de sermos líder da oposição, que geralmente existe um revezamento, mas eu tenho tido, por parte da minha bancada e da bancada da rede também, que faz parte da oposição, esta confiança de que eu já estou indo para o terceiro ano como líder da oposição, ele nos dá também uma responsabilidade muito grande de fazer uma oposição responsável, uma oposição propositiva, mas apontando, e a gente é muito cobrado por isso, por aquelas pessoas que acompanharam o processo eleitoral e assistiram cada proposta, programa de governo, aquilo que foi apresentado pelo atual prefeito, e aquelas promessas, aqueles compromissos assumidos, nós temos a obrigação de cobrar, cobrar em nome da população que não seja apenas uma promessa para ganhar a eleição, mas que seja algo efetivo que se concretize. Então essas cobranças a gente acaba fazendo e tem que ter a responsabilidade também de ter conhecimento daquilo que a gente fala, isso nos necessita tempo, mas eu acho que mesmo assim a gente tem abordado temas muito importantes e eu digo que vai valer a pena ter sido vereador se a gente conseguir através daquelas ações ou dos temas que a gente levanta mudar alguma condição de vida das pessoas, seja de uma criança que está sofrendo abusos, seja de uma mãe que foi vítima de violência obstétrica, não foi respeitada no momento do parto, seja de uma rede de proteção que não está funcionando na criança ou adolescente, ou seja uma unidade de saúde que não está atendendo bem as pessoas, seja um medicamento que está faltando, seja uma rua que não está tendo condições de trafegabilidade, ou seja uma praça que não tem espaço para as crianças, enfim, contribuir que a gente tenha resultado, porque não adianta a gente ficar, como eu digo, abordando um universo, um guarda-chuva de problemas e não ter resolução, então é preferível focar em alguns temas e fazer com que as mudanças ocorram, aí sim vale a pena, porque não adianta, quando tu quer fazer tudo, tu acaba não dando conta de nada, então tu tem que ter foco. Resolutividade. Resolutividade. Vereador, na sua opinião, no final do ano passado, o grupo de oposição ao governo, mais alguns outros vereadores que não se denominam de oposição, mas se somaram à oposição, para algumas pautas, hoje a gente vê que talvez a maioria das pautas, esse grupo, em 2017 para 2018, virou grupo dos 11, e agora no final do ano passado virou grupo dos 10, perdeu a eleição da Câmara de Vereadores, teve uma virada. O que o senhor atribui a essa, digamos assim, contra a virada que a oposição sofreu no final do ano passado? Olha, eu entendo que para o bem da política, nós precisamos que exista independência dos poderes. Eu acredito que tu não pode, não pode ter, digamos, isso qualquer partido que esteja no governo. O governo, o executivo municipal, ele não pode dar as cartas dentro do poder legislativo, porque nós precisamos aqui, nós somos um órgão fiscalizador, um órgão que, ele, por aqui passam todos os projetos, seja do interesse da sociedade, e tem que haver um, tem que separar essas coisas. Mas eu acredito, eu acredito que o acordo, nós tínhamos um acordo administrativo, o grupo que fez a gestão da casa no ano passado, nós tínhamos um bloco de oposição, o nosso bloco de oposição somos cinco, o PT mais a rede, e os outros vereadores independentes que estavam alinhados conosco nesse processo. E eu me surpreendi muito, eu entendo que todos têm a liberdade, e podem, e é natural, que troquem suas opiniões, que troquem de lado conforme a sua visão, mas houve uma surpresa muito grande para todos nós, por todos os compromissos que haviam já assumidos, os compromissos políticos e compromissos de gestão, e a surpresa que nós tivemos ali naquele final não é, não tem, assim, nenhuma relação de que este ou aquele traiu ou não traiu. Mas os compromissos e a palavra empenhada, eu acho que a palavra empenhada para mim, ela tem muito valor. E quando tu diz, frente a frente, para alguém, olha, tu pode contar comigo, nós estamos juntos até o fim, se depender de mim, as coisas vão se concretizar dessa forma, e aí tu percebe que no último momento as coisas não são assim, então a gente se decepciona um pouco. Mas cada um é responsável pelos seus atos, por aquilo que decide. E eu acredito, eu acredito que independente da gestão da casa, nós queremos é que o nosso poder legislativo funcione bem, que nós possamos resgatar cada vez mais a credibilidade da política, porque a política, ela tem que acabar esta imagem que a sociedade acabou criando dos políticos, e por culpa dos próprios políticos, porque quando tu coloca o teu interesse pessoal ou faz certos tipos de barganha para obter vantagens daqui ou dali, a sociedade está vendo. E nós precisamos é que o poder legislativo se fortaleça cada vez mais, que a nossa presidenta Maria Aparecida Brizola possa ter uma excelente gestão aqui, e torcemos por isso, e que no final, final dessa gestão, possamos ter o nosso poder legislativo cada vez mais fortalecido. Vereador, queria saber, o senhor, por exemplo, é irmão de uma grande liderança do município, que foi prefeito, hoje é deputado estadual, o deputado Valdeci Oliveira, como também, por exemplo, o vereador Adhemar Pozzobon, é irmão de uma liderança do atual prefeito Jorge Pozzobon. No seu caso, o senhor acredita que, de repente, por ser irmão do deputado Valdeci, o senhor não fica mais na mira dos seus opositores, dos opositores do seu partido? Não, olha, eu desde que iniciei aqui, eu sempre tenho dito na minha própria campanha, eu tenho o maior orgulho de ter um político com a trajetória, a história do Valdeci Oliveira. Então, a nossa família tem muito orgulho disso, e eu sempre deixei claro que o meu trabalho, ele é um trabalho do Valdir Oliveira, do vereador Valdir Oliveira. Tenho muito orgulho de tudo que o Valdeci já fez e continua fazendo, e é lógico que aqueles que querem se contrapor às nossas ideias, ou querem nos provocar, o que eles fazem? Muitas vezes, eles trazem, eles acabam justificando, às vezes, muitos erros que estão ocorrendo, críticas que a gente faz, aí eles acabam... Não, mas, ah, o teu irmão foi prefeito lá na tal data e não fez isso. Olha, trazer de volta, e o pessoal traz muito em seguida, e a gente está preparado para isso. Trazer de volta uma gestão que eu considero que a Santa Maria aprovou, hoje, se tu conversar com as pessoas da nossa cidade, eu tenho muito orgulho disso, porque as pessoas, olha, o Valdeci foi um dos melhores prefeitos que Santa Maria já teve. Isso nos orgulha muito, não nos envaidece, porque é o compromisso de cada um fazer as coisas bem feitas. Mas, aí, trazer algo assim de uma gestão que já faz mais de 10 anos, né? Foi de 2000 a 2008, e querer apontar culpa por coisas que não estão sendo feitas agora, ou por deficiências que estão ocorrendo agora, atribuir esta culpa ao prefeito que esteve há quase 10 anos, há mais de 10 anos atrás na gestão, eu acho que isto a comunidade sabe que não pega. Mas, eu estou sempre preparado e defenderei esta história política do meu irmão Valdeci. É um exemplo de alguém que já foi duas vezes vereador, duas vezes deputado federal, duas vezes prefeito de Santa Maria, está no terceiro mandato como deputado estadual, e não existe nada que possa tirar dele esta clareza de pessoa transparente, continua até hoje morando lá na Tancredo Neves, com a sua família, com uma vida simples, uma vida humilde, andando nas comunidades da mesma forma sempre. Então, é alguém que nos orgulha muito. E estamos preparados para defender esse legado em qualquer instância, sempre. Vereador, o senhor, em 2019, agora, em fevereiro, protocolou um projeto com relação às condições do funcionamento das escolinhas, de futebol, de vôlei, handebol e demais, além de outros esportes, né? E esse projeto, ele tem um cunho na proteção também dos jovens, das crianças e dos jovens, contra o abuso sexual, a exploração disso por conta de um sonho de ser um atleta. O senhor poderia explicar um pouco mais desse projeto para o telespectador que está nos assistindo? Sabe que eu, Matheus, eu sou uma pessoa muito preocupada com o bem-estar, o respeito, a segurança, a integridade das crianças. Meu mandato é muito focado nisso. Crianças e idosos são dois extremos da vida que necessitam de muita atenção, de muito carinho e de muito respeito. E que políticas públicas possam ser direcionadas. Nós temos que estar atentos a isso, né? Porque a criança é ali o início de uma vida que vai se forjar para o futuro. Uma pessoa idosa, ela já passou por todas as experiências na vida e quando já está numa fase em que não consegue produzir, não consegue ter toda aquela forma de independência de vida, depende muito de outras pessoas. Nós temos que estar atentos, porque a gente deixa de lado e não se dá conta que uma pessoa idosa ou, às vezes, um carinho, uma atenção já é muito importante. Então, nesse sentido, e a questão das crianças, a tua pergunta que tu faz, eu percebi que nós precisamos regrar mais essas escolinhas, seja pelo fato, eu há um tempo atrás, aí não faz muito tempo, que um cidadão que usava as escolinhas, a escolinha, os times, enfim, de futebol de crianças, de adolescentes, eram adolescentes, e depois se descobriu que ele fazia parte de uma rede de pedofilia e exploração de meninos. Foi preso, inclusive, e ninguém desconfiava disso, os pais achavam que as crianças estavam numa escolinha séria, numa pessoa séria, que o seu filho estava ali com toda a segurança. E nós sabemos que tem muito trabalho sério, e a grande maioria, mas precisamos, até para que quem trabalha certo e trabalha sério, com respeito, e que quer, de fato, ajudar a construir o futuro dessas crianças, eles possam estar respaldados também numa questão, numa regra, numa lei que possa fazer com que quem estiver trabalhando ou atuando nesse sentido, eles estejam, as pessoas saibam, olha, isso aqui tem uma lei e só está funcionando porque então está correto. Tem um regramento. Tem um regramento. E, principalmente, são duas questões importantes, que é a questão da garantia de que essa criança não está sofrendo abuso, assédio, enfim, e também da segurança de estar num ambiente em que não esteja correndo risco da integridade física. O ano passado nós iniciamos esta ideia desse projeto e concluímos agora este ano. E quando ocorreu esta tragédia lá no Flamengo, com aqueles jovens, aí eu disse, olha, nós temos que atuar de uma vez porque a gente não pode ficar esperando. Até agora eu, o Procurador Jurídico, apontou algumas alterações que a gente tem que fazer para que o projeto possa tramitar. Eu estou retirando para ajustes, mas este ano eu tenho certeza que nós vamos aprovar esse projeto. Vereador, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí com o Retrato Público. Tchau. 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 Em algumas culturas, a questão de homossexualidade era mais ou menos aceita. Em algumas culturas, a questão da hierarquia social era diferente. Mas em todas as culturas do mundo existia uma diferença muito clara nesse processo de conformação histórico dos países entre homens e mulheres. E, historicamente, as mulheres são sempre colocadas e relegadas no segundo plano. Isso tem feito com que a questão da naturalização da violência contra as mulheres seja algo tão afirmado, tão parte da nossa sociedade que a gente sequer consegue reconhecer que sim, que nós cometemos violência contra as mulheres. Que sim, que essas mulheres que estão agora no processo de maior vocalização e reconhecimento, busca de reconhecimento de direitos, elas têm um papel diferenciado na sociedade. A naturalização da violência é algo que faz parte da nossa sociedade. Por isso que a gente não reconhece violência de gênero como sendo algo importante para o dia a dia da gente. Dizem que os olhos são a janela da alma. Então, que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sintam incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. Olá, estamos retornando com o segundo bloco do Retrato Público. Hoje estamos conversando e conhecendo um pouco mais do mandato do vereador Valdir Oliveira, que é líder da oposição aqui no Parlamento Municipal. Vereador, no primeiro bloco o senhor comentava a questão do projeto, né, para salvaguardar a integridade das crianças que buscam o seu sonho através do esporte. Outra questão que recentemente gerou até alguma polêmica, um projeto que o senhor, um documento que o senhor protocolou aqui na casa e possivelmente vai entrar na ordem dos próximos dias, que é a questão da criação de uma CPI para averiguar, para fiscalizar como está a situação nas casas de acolhimento de crianças. Recentemente nós tivemos aí na mídia local a suspeita de um caso de abuso de uma criança de três anos. Queria que o senhor explicasse, assim, além disso, o que mais lhe motivou para protocolar esse pedido de uma comissão de inquérito aqui no Parlamento? Matheus, sobre a questão do projeto, né, só para não deixar, eu te peço, assim, esse gancho sobre o projeto das escolinhas, mas tem um outro projeto importante que eu gostaria de tornar, de conhecimento público, que já foi discutido, enfim, está tramitando aqui na casa a comissão especial, porque é uma alteração no Código de Posturas, é onde nós estabelecemos regras, ou seja, a questão dos pneus, né, a questão, todas as empresas que revendem ou vendem pneus, obrigatoriamente elas terão que ter o local adequado para que as pessoas entreguem de volta lá. Então, porque a ideia é não ter mais pneus jogados pela beira de estrada, no meio de praça, de terra no baldio e tal, então esse é um projeto que eu acredito que também este ano será aprovado, então são dois projetos importantes que a gente está trabalhando. Nessa questão da CPI, eu, isso tem uma sequência de um trabalho que nós iniciamos no ano passado, nós iniciamos o trabalho quando formamos aqui uma comissão especial para acompanhamento da Rede de Proteção à Criança e Adolescente. Foi algo assim que nos trouxe muita informação, muitas denúncias, nós nos reunimos com todos os segmentos que fazem parte dessa rede e foi unânime por todos de que esta rede, ela não estava funcionando bem, que precisava de uma série de mudanças. E este relatório final, esta comissão a qual eu presidi, no relatório final, que encaminhamos para o Ministério Público, para o Executivo Municipal, para as entidades, enfim, e o que esse relatório apontou? Uma série de sugestões de mudanças. E muitas coisas já foram feitas. A questão de, sabemos que houveram mudanças, melhorias na questão do Conselho Tutelar, embora nós apontamos a necessidade de mais um Conselho, além dos três, mais um Conselho, um Quarto Conselho, também nós sugerimos uma série de medidas para que pudéssemos fazer essa rede funcionar. Também os CRAS, os CREAS, houveram mudanças, avanços, mas uma das principais sugestões que surgiu no decorrer desse processo, dessa comissão, que por incrível que pareça, eu não sei se teve alguma comissão especial que conseguiu fazer uma audiência pública com a casa aqui lotada das oito da manhã até o meio-dia, com todas as dependências aqui, todos os lugares ocupados, sem nenhuma das pessoas que estavam participando se retirar enquanto não encerrou. Foi algo assim marcante. Inclusive, o Ministério Público destacou isso, do interesse das pessoas. Então, o fruto desse, não podemos não levar em conta o produto que foi elaborado, esse relatório dessa comissão. E o que nós entendíamos? Até alguém me perguntou, perguntou, mas, vereador, por que o senhor não encaminhou o pedido de uma CPI já logo depois dos trabalhos da comissão? Porque nós elaboramos um relatório e apontamos todas as sugestões, que não era nós, foi construído de forma coletiva, as sugestões. Se tudo aquilo que foi apontado e sugerido fosse feito, nós teríamos, com certeza, o ideal para a questão da rede de produção da criança e do adolescente, principalmente o acolhimento. Mas nós entendemos que o processo, a forma de acolhimento de crianças e adolescentes, ele continuou da mesma forma. Tudo aquilo que foi denunciado, que foi apontado e que estava ocorrendo, continuou se repetindo. Continuou se repetindo. E aí chegou um ponto de que muitas pessoas nos procuravam. E a gente acabou se tornando referência nesse tema porque a gente acabou dialogando muito e as pessoas enxergam em nós alguém que possa ser uma voz na busca de solução para isso. E aí quando começa a se repetir o caso, quando eu vou atrás das autoridades para conversar, para saber se de fato isto ocorreu. E aí quando tu toma conhecimento de que uma menina de três anos ela sofre abuso, violência sexual, dentro de uma casa de acolhimento por um outro jovem que lá também está, nós entendemos que alguma coisa não está funcionando bem e que precisamos de mudanças. E aí a gente sabe que isto já vinha ocorrendo anteriormente e ocorreu de novo. Porque o processo de acolhimento, quando tu retira do convívio da família, uma criança, um adolescente, porque esta família está colocando em risco a integridade física ou moral, enfim, a segurança dessa criança, a família não tem mais condições de se responsabilizar por ela e é retirada da família quando o Estado assume, quando eu falo Estado, quando o ente público que tem a obrigação de dar a proteção, dar a segurança e a garantia de que lá ela vai estar, ela vai estar numa situação fora dos riscos que ela corria no seio da família e aí acontece isto, nós acabamos tendo que tomar atitude. Bom, quem é o responsável por isto? Eu acho que todos nós, todos nós, nós vereadores, precisamos fiscalizar e cobrar para que não ocorra esse tipo de coisa. Bom, a Prefeitura, o Executivo contrata, contrata uma entidade para prestar o serviço e paga por esse serviço. E paga. E quando paga, tu tem que cobrar a eficiência do serviço. E se não está sendo eficiente, eu não admito que uma criança sofra abuso ou qualquer tipo de questão nesse sentido estando sob proteção do Estado. Vereador, para a gente dar sequência a outras questões, outro tema, além dessa questão da proteção da criança e do adolescente que o senhor tem principalmente nas tribunas, na tribuna, nas sessões, abordado bastante, é se manifestado contra a reforma da Previdência encaminhada pelo governo federal para tramitar no Congresso. Queria saber por que objetivamente o senhor é contra a reforma da Previdência? A Previdência do Brasil não precisa de fato de uma reforma? Olha, eu acredito sim que talvez precise de alguns ajustes e algumas reformas. Primeiro, eu não considero essa proposta que está no Congresso uma reforma. Ela é o fim da possibilidade do trabalhador e a trabalhadora se aposentar. Nós, nós, eu, eu já falei isso, não estou legislando em causa própria porque eu tenho 41 anos de contribuição, tenho todo o meu tempo de agricultor, ainda o carro na mão ainda da inchada, tenho três, três anos como metalúrgico, mais três anos como comerciário. Quem conhece, eu conheceu a loja central de máquinas de Santa Maria, eu trabalhei no caminhão de entrega, eu era o carregador do caminhão, trabalhei três anos, tenho a minha carteira assinada, depois passei a atuar no rádio, 33 anos no rádio, então, eu tenho tempo suficiente para me aposentar e não estou legislando em causa própria, mas não me aposentei ainda. E é importante clarear aqui também que, diferentemente do que muitas pessoas pensam, o que o vereador se aposenta com dois mandatos. O vereador, eu já ouvi muita, muita postagem por aí, ah, porque o vereador trabalha oito anos e se aposenta. Vereador não se aposenta a não ser pelas regras, pela regra geral do INSS, da Previdência. E tu não vai ganhar aquilo que tu ganha como vereador. Tu vai somar a média de todos os teus salários e tu vai ficar ganhando um salário na média. E o importante, eu quero usar isso aqui para esclarecer a população. Vereador não se aposenta com o salário de vereador e não existe essa de oito anos de tu se aposentar. Não sei se alguma vez na vida existiu isso, mas não existe e nós temos que, no regime geral, normal do INSS e pelo teto do INSS, se tu tiver uma média que durante toda tua vida que tenha ganho um salário alto. Então, nesse sentido, mas então, a reforma que está proposta, ela não contempla o trabalhador, ela retira, olha, é um absurdo. O trabalhador rural, ele vai, porque a gente sabe quanto trabalho o trabalhador, principalmente o trabalhador braçal, rural, ele leva uma vida no rigor, na dificuldade, que vai chegar a uma idade que ele não vai ter mais força e condições de trabalhar, mas não vai estar ainda dentro das regras e com idade e com tempo de contribuição para se aposentar. Então, o agricultor, ele é extremamente prejudicado nesta questão e se nós quisermos fixar as pessoas lá no interior, se queremos gente produzindo lá, como é que nós vamos tirar a possibilidade dessa pessoa se aposentar? Como é que tu vai querer que um jovem, ele permaneça lá para produzir lá se tu retira a condição de ele ter uma possibilidade de quando não tiver mais como capacidade produtiva ele se aposentar? Então, a mulher também, tu tira, tu acaba retirando a condição da mulher se aposentar, dentro de uma... Porque a mulher era uma trabalhadora diferente. A mulher, embora a gente divida muito hoje, eu acho que é natural dividir as tarefas de casa e tal, mas a mulher, ela acaba trabalhando muito mais do que nós homens, porque a mulher, além de trabalhar fora, ela tem aquela preocupação com os filhos, todos nós temos, mas tem aquela questão da casa, ela tem a tarefa muito maior do que a nossa e é justo que ela tenha um tratamento diferenciado na questão da aposentadoria. e também o benefício, esse benefício continuado, esse é um absurdo tu propor que uma pessoa que não tem condições de trabalhar, de sustentar, não tem, ela tem que ganhar um benefício que ela ganhe 400 reais por mês. Quem é que vive com 400 reais por mês? Ainda mais uma pessoa depois de 60 anos que depende de medicação, depende muitas vezes fazer um exame e um plano de saúde e nem pensar. 400 reais dos 60 ou 70 ela vai ganhar 400 reais. Aí, quando ela completar 70 anos, ela vai passar a ganhar o benefício integral, mas eu duvido que uma pessoa sem condições de trabalhar, não tendo condições físicas, ela vai conseguir viver com 400 reais dos 60 ou 70. Ela não vai chegar nos 70, não vai conseguir ganhar esse benefício integral. Então, tem uma série de coisas, são 60 e poucas páginas e nos meandros, cada artigo ali, ele está embutido, se tu for nas minúcias, tudo acaba tirando a possibilidade das pessoas se aposentarem e eu digo e eu tenho essa convicção, o interesse da reforma da Previdência não é para salvar a Previdência, é para atender o interesse dos grandes banqueiros que estão de olho na Previdência privada. Então, esta, para mim, é uma grande questão e mais, se cobrarem tudo aquilo que os grandes empresários, as grandes empresas devem para a Previdência, eu tenho certeza que não precisa fazer o que estão fazendo. Eu acho que a sonegação, o grande rombo da Previdência está na sonegação e dos grandes devedores. Se for a fundo, tenho certeza que a nossa Previdência é superavitária. Vereador, estamos chegando ao final do nosso programa, mas em um minuto pedia para o senhor, perguntaria para o senhor a questão, outra questão muito trabalhada pelo seu mandato foi a questão do restaurante popular. O senhor pretende seguir colocando cartaz nas sessões, seguir trabalhando pela reabertura do restaurante popular? Mas olha, isso é uma bandeira que eu não abro mão. É um absurdo. três anos com todo o dinheiro público, gasto ali mais de um milhão para reformar. Tu fecha o restaurante popular para reformar e gasta mais de um milhão e fica três anos fechado. Eu fiz essa manifestação na praça pública essa semana no Banquetáceo, na defesa do Conselha. Eu não vou, eu não vou dar trégua, continuar e cobrando. Esse restaurante popular tem que estar aberto. Ninguém, ninguém me convence que é só a burocracia que não deixa esse restaurante popular abrir, servir mais de 500 refeições diárias, refeição de qualidade barata para as pessoas que precisam. Eu acho que falta vontade política, eu não sei aonde que está, mas só para encerrar aqui, começou com o problema não tinha laudo dos panelões, depois a questão do PPCI, aí depois já tinha um problema no telhado, aí depois a empresa para fazer a gestão, que não, então não dá mais para, para, para estar aceitando desculpas. o restaurante popular tem que abrir, eu continuarei batendo nessa tecla até o último dia do meu mandato, mas espero que não precise, já estamos com 1.084 dias com o restaurante popular fechado, nós precisamos ficar atentos e esse restaurante tem que abrir. Está certo, vereador, muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui abrir um pouco mais do seu mandato, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, desculpem, às vezes a gente acaba se alongando um pouco nos assuntos, mas tem tanta coisa que a gente gostaria de falar que talvez tivesse uma hora, duas horas para conversar aqui, mas o tempo é limitado, muito obrigado a vocês que nos assistiram, então eu quero sempre repetir, Matheus e todos, o meu gabinete número 9, o nosso gabinete está sempre à disposição, o meu telefone 24 horas ligado, o meu telefone está à disposição de todos, é o 991-4141-4136, só não atendo quando ele está sem carga na bateria, coloco para carregar, mas estou, se eu não atender na hora, dou retorno depois, é o 991-4141-4136, à sua disposição, vocês são os meus patrões, vocês me pagam e eu tenho que dar o retorno para vocês, não é nenhum tipo, só para fechar aqui, nós não estamos prestando nenhum favor quando atendemos as pessoas e temos que atender com respeito e com atenção porque vocês são os nossos patrões, obrigado. Tá certo, gostaríamos também de agradecer a você pela audiência, a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho colaborativo, muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Música 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 Legenda Adriana Zanotto